Terça, torcedor do Vozão, tua glória é lutar! O que passou, como o Rai disse, é passado, agora é focar no futuro, prioridade, uma delas pelo menos, a Copa Comebol Sul-Americana, quem sabe aí o título inédito para o Vozão, e claro que isso começa passando por toda uma estrutura aí de primeira fase, somente o primeiro de cada chave passa, hoje não vai ser diferente, a tensão está no estádio, está na Arena Castelão, mas você está ligado com a gente aqui na Comebol TV, aquecendo o seu coração, rola a bola, bom jogo para você, ligado na tela da Comebol TV, depois desse ataque aí eu completo, vem ali Alan Ruiz, ele é perigoso, bateu de fora, ela passa à direita, com o perigo ela passa à direita do goleiro Richard, olha o Pacheco deixando para o Vina, boa bola agora para a Lima, quem sabe de fora da área, bateu no canto, pega Medina, deixa agora com o Alan Ruiz de fora, com o desvio, a bola vai pela linha de fundo, tem o escanteio, o arsenal de Sarandi, a jogada é essa, Mendoza, Vina bateu para fora, a jogada é essa, agora saiu, aproximou, passes rápidos, aí o Mendoza, Vina foi muito esperto, o Vina de novo, passou pelo Andrada, Vina, é para o Mendoza, passa na cara do gol, Mendoza, bateu em cima do Medina, teve a chance o Mendoza de abrir o placar, bom segundo tempo para você, ligado na tela da Comebol TV, prende o Lima, passa o Viseu, Lima vai resolver sozinho, Lima, na trave, a bola ainda teve o desvio na marcação do Papa, é na concentração, é só ter calma, Vina, levantamento na segunda, trave, Viseu, para fora, mas já não valia mais nada, Castro, levantou para o Bertengo, o desvio perigoso do centro avante, é jogador alto, bom na bola aérea, e aí saiu o Richard, só que agora, quem sabe é uma boa, Lima com espaço, invadiu a área, Lima bateu em cima do Medina, chegando na linha de fundo, Castro, tocou para trás, Richard, Jorginho subiu bem, olha aí o Gabriel no meio, tem o Kleber, Gabriel bateu em cima do Medina de novo, bola aberta para Farioli, momento tenso para o time do Ceará, Farioli levantou na área, Albertengo, Richard, faz uma defesa espetacular, Luna, de novo, cruzamento, Albertengo, com perigo, manda a bola pela linha de fundo.